Com faixas e cartazes, professores da rede municipal deixaram as salas de aula e protestaram em frente ao passo municipal, sede da Prefeitura de Fortaleza. A mobilização dá início à greve da categoria. Consideramos um avanço ele ter aberto a negociação, a categoria está toda aqui em greve. Nós só temos hoje funcionando cerca de 30% de professores que nós mantivemos na escola para respeitar a lei da greve. A categoria pede um reajuste salarial de 11,36%, além do repasse de 280 milhões de reais do governo federal por meio do Fundef. Dívidas estão acumuladas, a Prefeitura nos deve anuênio, nos deve as férias já gozadas em janeiro, estão suspensas a conversão das licenças-prêmio em pecúnia. Atualmente, Fortaleza possui cerca de 11 mil professores na ativa ou aposentados. A categoria foi a primeira a deflagrar greve depois do canal de negociação estar fechado. Durante o protesto, uma comissão de servidores foi recebida pelo prefeito Roberto Claudio. A nossa data base é 1º de janeiro, fixada por lei, e além de ser fixada por lei, é também fixado o índice pelo MEC e importaria que aconteceu isso em dezembro. Portanto, nós já estamos com reajuste atrasado.